E aí, galera! Beleza, mais uma missão do Ray A próxima missão já é a missão do museu A missão mais fodástica de todas Mas galera, esqueci de falar no vídeo passado Quem quiser pedir uns let's play aí De alguns jogos, tipo Playstation 1 Escrevam nos comentários Eu tava pensando em fazer umas partidinhas de Yu-Gi-Oh! Mais pra frente Não por enquanto, agora, né? Então, vamos pegar um táxi Vamos lá Ah não, essa missão a gente tem que pegar um carro, tá certo? Filha da puta! Tem uma polícia ali! Tem uma BMW na frente da polícia Ah não, vai se fuder Eu fujo da polícia Ah, tá madurado Oh, limousine nega! Vai, vamos no pau Oh, gostei do carrinho aqui, hein? Tomar no rabo O carro é bom Deixa eu ver se eu consigo virar De um jeito fodão aqui Consegui Oh, né? Polícia, filha da puta Eu quero ver o nome do carro Vai, vai, vai Rápido, Nico Vai, rápido, Nico Vai, rápido, Nico Sentinel Oh, Sentinel Eu conheço Lembro esse carro lá Do tempo do GTA Vice City E era um puta carrão foda Tem uma missão que a gente tem que ganhar Um cara Um sabreturbo A gente vai com esse Sentinel Deixa eu só fugir da polícia Antes de ir na missão Caralho Que carro foda Nossa Tem que ter um nego Cagando na rua Olha, mais um ali Ai, se fuder Se eu consegui Evazir dessa polícia hoje Você é na frente Da delegacia Delegacia ocupa a quadra inteira Bate É Tomando um rabo Gostei desse carro aqui, hein Caralho Finalmente um carro bem feito Um GTA Las Venturas Tá, foda-se Las Venturas Foda-se Cadê meu carro Filho da puta Ai, foda-se 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 Me dá esse aqui mesmo Ai Então é o seguinte Esse cara aqui A gente não pode matar ele Quem quiser tentar a sorte Matar o cara que tá ali no Na janela Tenta aí, né Tomar no rabo Esses carros aqui de T4 São muito nigos Quando eu acho um bão A gente perde ele É Só assim Prestando atenção E seguindo ele Esse cara aqui não é tão Fudido também De perseguir Apesar da missão Interferir muito Tem horas que ele vai Passar num cruzamento Do nada Assim Que nem agora E vai começar a vir um monte De carro do outro lado É Ele passa no meio Dos carros Com uma precisão Cirúrgica Eu dele tentava fazer isso Nunca conseguia Olha só Como é que o cara faz isso Fiquei sabendo que Depois De um tempo Esse cara largou Da vida do crime E foi Para o automobilismo E morreu lá Isso é Tá É o seguinte Ele vai bater ali Na fonte Muito cavalo E agora A gente vai ter que ir lá E matar ele And everybody Ei caralho Eu spanei dentro Do cu aqui Da praça Ô Nico Pega a arma Nico Seu Puta que pariu Russo Otário Não é aí Que eu quero cover Aí otário Nossa Exploding heads Exploding heads Foda-se 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 É Pegar a couve Caralho Pegar uma 12 Quero ver Quero ver Quem que vai vir Quem que vai vir Quem Quem Ah você É você É você Então vem Então vem Otário Levanta aí Ô filho Da puta Vai Otário Agora o seguinte O cara O cara foi Se esconder No banheiro Ele Literalmente Se cagou Esses meninos Passaram correndo Aqui Onde que é F*** Entrado No f*** Banheiro Aqui Então o cara Tá escondido No banheiro Vamos atrás dele Esse filho da puta Se esconde aí Mano Ah Medigagem Vamos correndo Vamos correndo Sai correndo Tomar no cúnico Vai Mira reto Não 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 Você não é o Luca Você não é o Luca Você não é o Luca Não Você também não é o Luca Você não é o Luca Aqui Achei o Luca E aí Seu otário Vai fazer o que agora Vai fazer o que Hein Hein Otário Morre F*** Então é o seguinte Pega os diamantes Que ele deixou E Run Away Ligar pro Ray A missão vai acabar Eu acho Não Agora a gente vai ter que Se encontrar ali Com o Ray Ali na frente Eu acho que é logo ali Né Deixa eu ver É logo ali Logo naquela ponte lá Então Vindo por aqui No Ibirapuera da vida Central Park Muito louco Essas aqui As quisquinhas Ficam fechadas Oh Filha da p*** Cai O legal Ia ser Se desse Para dirigir Essas canoinhas Louca Ó Niko Cai Dá ele tap no ar Vizéu Comprei um cabo Da Xbox Tentando ligar Ele no PC E eu descobri Que ele não roda Se ele ligar Ele no PC Então Esse é o Ray Beleza Não vai dar Para pular Essas missões Essas missões Essas cutscenes Próxima missão Missão do museu A missão mais epic De todas Mas antes galera É Vou pegar um táxi Para loja de armas Porque Talvez Não é certeza Mas talvez Já habilitamos Uma coisa linda Uma coisa que eu adoro Filha da p*** Eu tinha que ver as missões Não era para pular o táxi Vamos lá ver Se a gente já habilitou Deixa eu ver As missões Passagens aqui Espera que tem mais um Beleza Lido Na verdade Eu não li Mas beleza Não Ainda não habilitamos Então Vamos Comprar granada Para carai Certo Colete Muito colete Munição Enxam O que eu queria Estava achando Era isso aqui As bazucas Ia ser Ser bem útil Nessa parte do jogo Vamos comprar munição De 12 Que a gente Vai precisar Explorir alguns carros Sniper Também vai ser Bem útil Eu prefiro Sniper de combate Então é isso Só isso Só isso Só isso mesmo Bem basicão Missão Vai ser pouco foda Vou pegar um táxi Vou salvar Antes que dê merda Então Falou galera Fui E aí E aí